Meus amigos, vocês já pararam pra poder pensar na quantidade de vezes que Nightwolf salvou a pele de geral na franquia Mortal Kombat? Pois é, rapaz, no vídeo de hoje aqui eu vou trazer pra vocês todos os momentos, pelo menos os principais deles aqui, né? Em que Nightwolf salvou geral ali, cara, de todos os acontecimentos aí causados pela galera dos maus ali, Shao Kahn, Quan Chi e tudo mais. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um vídeo delicioso de Mortal Kombat. Então se você já ficou curioso aí, já quer relembrar esses momentos do nosso querido índio véio, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e aproveitem a promoção do mês de novembro aí da ProPlay Energy e comprem lá o seu energético em pó e ganhem mais um de brinde pra poder levar pra casa. E aproveitem também o nosso cupom de desconto aí de 20%, que é o Meia Lua 20. Então vocês podem comprar ali sua coqueteleira, seu energético em pó, seu boné, tudo com esse desconto delicioso. Acessa o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e aproveitem, pessoal, porque tá imperdível o negócio. Então vamos lá, galera, falar sobre o nosso querido índio véio aqui, que apareceu no Mortal Kombat 11, quebrando a banca ali, rapaz. Daqui a pouco a gente chega nesse último jogo aí, mas primeiro nós temos que comentar aqui da participação dele na era 3D, entendeu? Que foi um personagem ali que apareceu, foi introduzido no Mortal Kombat 3, mas dentre as principais participações dele aí, que ele foi crucial, entendeu? Na luta contra os vilões, eu preciso citar aqui o papel dele no Mortal Kombat Deception. Vocês lembram lá que naquela intro a gente vê o Raiden lá se sacrificando junto com o Shenzung e com o Enchi, leva os dois pra vala junto, né? Poder tentar vencer o Onaga, acabou não dando certo, o cara ficou poderoso pra caramba e tudo mais. E o Shujinko era o cara que deveria encarar o Onaga aí pra poder vencer o Rei Dragão. Pois é, o Nightwolf, ele teve uma participação muito importante nesse jogo, eu não sei se vocês se lembram, entendeu? No momento lá que o bicho tava pegando, ele utilizou uma espécie de magia onde ele poderia absorver os pecados aí das outras pessoas pra poder entrar em Netherrealm, já que naquele reino só poderiam entrar pessoas que tinham um coração impuro, vamos dizer assim, entendeu? O Nightwolf, ele fez isso pra poder entrar em Netherrealm e utilizou um feitiço pra poder separar a alma de Onaga do corpo do Reptile. Se vocês bem se lembram também, ele acabou sendo um receptáculo aí pro Rei Dragão despertar. Então, enquanto o Shujinko tava lá lutando com o Onaga, o Nightwolf, ele foi responsável por fazer aí esse feitiço que separou a alma do vilão aí do corpo do nosso querido Reptiliano e acabou por prendê-lo lá em Netherrealm. Então, essa aí foi uma das participações importantes que o Nightwolf tem na franquia Mortal Kombat. E agora, nós vamos para o Mortal Kombat 9, onde ele tem sim participações bem importantes ali. A primeira delas que eu preciso citar aqui, vocês lembram que o Quan Chi, ele cria um turbilhão de almas ali pro Shao Kahn, de forma que essa magia negra pudesse consumir todas as almas presentes na Terra. E aí, a gente no capítulo do Nightwolf, quando ele fica sabendo disso, ele vai até lá pra impedir que esse turbilhão de alma se fortaleça e absorva a alma das outras pessoas. Ele acaba enfrentando o noob Saibot no processo, joga o nosso querido Ninja Sombrio aí nesse turbilhão e acaba por rompê-lo de vez. Então, essa foi a primeira participação aí que eu considero importante no Mortal Kombat 9 também, que o Nightwolf ajudou pra caramba a galera ali, rapaz. Poderia ter sido uma outra pessoa ali e o noob Saibot poderia ter vencido, mas não, foi o nosso querido Ninja Véi. E tem mais uma aqui que eu tenho certeza que vocês sabem qual é, muito popular aí no Mortal Kombat 9, que é quando a Sindel começa a passar o sarrafo em Deus e todo mundo no Mortal Kombat 9. Vocês lembram lá que o Shao Kahn desintegra o nosso querido Shangão aí e passa ali os seus poderes pra Sindel, fortalecendo a Rainha Edeniana e tudo mais? Pois é. Ela chega lá, começa a matar todos os campeões da Terra. Quando o Nightwolf interfere e começa a lutar com a Sindel aí, rapaz, ele, num ato de sacrifício pra poder eliminá-la de vez, ele usa uma magia tão poderosa que ele a mata, mas ele também morre no processo. E depois o Raiden chega ali com o Liu Kang e vê geral morta, né, sobraram alguns, que foram Johnny Cage, Sony e tudo mais, que vieram aparecer aí no Mortal Kombat X depois. Mas, se não fosse o Nightwolf, meus amigos, todo mundo teria morrido ali. E o Raiden e o Liu Kang só iriam encontrar cadáveres e a Sindel que poderia estar ali ainda esperando eles chegarem pra poder terminar de eliminar geral, entendeu? Vai que o Liu Kang, ao ver aquela situação, chegasse lá, visse a Sindel, começasse a lutar com ela e acabasse morrendo também. Pois é, mano, o Nightwolf pode não ter salvo todos ali no salão, mas salvou pelo menos alguns que seguiram aí na história do Mortal Kombat X depois. E aí, cara, nós temos que ir para o Mortal Kombat 11, que pra mim, assim, foi de longe uma das maiores participações de Nightwolf na franquia Mortal Kombat. Por mais que o Aftermath, ele seja menor em termos de campanha, se comparado ao Mortal Kombat 11, né, que é o jogo base, eu acho que eles deram um espaço muito bacana pro Nightwolf, mostrando pra gente a imponência do personagem, só nos diálogos dele ali, entendeu? Principalmente com o Shinsung, que obviamente ele não confia e tudo mais, a gente já consegue sacar o quanto ele é poderoso. E o Shinsung, ele toma cuidado também ao conversar com o Nightwolf, porque ele tá ligado nos poderes do nosso querido Nijuvel aí. E aí, cara, falando sobre as principais participações do Nightwolf nisso aí, e o quanto ele foi importante também, mano, além de diversas sequências de luta que eles colocam o Nightwolf ali, onde ele mostra suas verdadeiras habilidades, a gente tem um momento onde eles são presos pela galera ali de Netherrealm, Sindel e tudo mais, e o Nightwolf é responsável por se libertar ali, confrontar a Sindel, e ainda libertar Shinsung e Fujin, entendeu? Porque ele faz aquela faca espiritual lá pra poder quebrar a corrente e tudo mais, e acaba se libertando. Uma sequência do personagem que eu não esqueço também no Aftermath, é quando ele luta contra o Geras. Tá certo ali que tem alguns guerreiros, né, junto com o Geras, e enfrentam os três personagens aí, né, Nightwolf, Fujin e Shinsung. Mas tem um certo momento lá, mano, que o Nightwolf tá na briga contra o Geras, ele taca o machado na cabeça do personagem aqui. Pra mim, essas participações do Nightwolf no Aftermath, principalmente em termos de luta, né, mostrar as habilidades, vão ser um dos momentos que vão ficar marcados pra mim, assim, com relação ao personagem. Mas, mas nós não podemos esquecer também da participação aí da nossa querida Cetrion nessa história, entendeu? Porque vocês se lembram quando eles vão lá pra poder pegar a coroa de almas na ilha de Shinsung e tudo mais. E aí, a Cetrion chega, eles já tinham revivido a Sindel aí pra poder participar ali do plano, antes de saber tudo que tava rolando por trás, né, que o Shinsung já estava tramando aí. Mas, durante a luta contra a Cetrion, a gente vê que a Sindel não está levando a melhor. Até que o Nightwolf interfere nessa luta aí, rapaz. Além do bicho dar uma ombrada na parede de pedras aí da Cetrion, o cara quase se sacrifica de novo pra poder matar a nossa querida deusa ancestral aí, rapaz. Se não fosse a Sindel utilizar o cabelo dela ali pra poder puxar a Cetrion e jogar ela no chão, o Nightwolf teria levado a bichinha junto, reprisando aí o que ele fez no Mortal Kombat 9. E se eu bem me lembro, a Sindel comenta dele estar utilizando ali naquela hora o mesmo poder que ele usou pra poder matar a rainha de Eden aí. E aí, é claro, a Cetrion tava mais fraca, a gente tava no capítulo da Sindel, a gente enfrentou a Cetrion e acabou vencendo aí a personagem que foi pro saco depois. Pro saco assim, né? Ela foi embora lá pra junto da crônica, a gente sabe o destino dela logo depois. Mas não tem como negar a importância do Nightwolf nessa batalha aí, porque se a Sindel tava tomando uns supapos ali pra Cetrion, quem dirá os outros personagens ali que fossem enfrentá-las, entendeu? O Fujin seria um personagem que poderia bater de igual pra igual ali, já que ele também é um deus, entendeu? Mas esse papel ficou pro nosso querido Indio Véia aí com seus poderes mirabulantes e eu achei isso da hora demais, o espaço que eles deram pro personagem aí. Então é isso, meus amigos. Essas foram as principais, as mitadas do nosso querido Nightwolf, os momentos ali onde ele salvou a pele dessa galera. Então deixem aqui embaixo o que vocês acharam. Se tem mais algum outro momento de participação da hora do Nightwolf que vocês gostariam de complementar aí e incluir aqui na seção de comentários, meus amigos. Eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês aí sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais e vamos, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti